A Prefeitura de Aracaju concluiu ontem o pagamento dos salários dos servidores da saúde. Com isso, o funcionamento das UPAs e postos de saúde volta ao normal. A repórter Rafaela Oliveira traz as informações. Até ontem, somente 30% do efetivo dos enfermeiros aqui em Sergipe estavam funcionando normalmente, isso por conta dos atrasos no salário. Porém, ontem esse salário já foi pago e a gente veio conversar sobre como está a situação aqui com a Shirley Morales, ela que é a presidente do Sindicato dos Enfermeiros aqui do estado de Sergipe. Shirley, como é que está essa situação toda? Essa semana foi uma semana muito intensificada, onde nós tivemos audiência no Ministério Público Estadual, tivemos também no Tribunal de Contas e no Ministério Público Estadual a gestão colocou que faria o completo pagamento dos servidores da saúde até ontem. E isso aconteceu, infelizmente, é o pagamento do mês de setembro, que gera a insatisfação, mas como nós havíamos acordado, pelo menos pela parte das categorias, os enfermeiros também, então nós estamos aí retornando para completo contingente na parte da urgência, hoje já funciona normalmente, e o pessoal da atenção básica, as especialidades, elas estarão voltando na segunda-feira. Amanhã é eleições, segundo turno de eleições, vocês vão estar funcionando normalmente também? Funcionam normalmente como o sistema de plantão, então você está escalado para o plantão, você vai estar nas unidades de urgência do doutor Nestopiva e do Fernando Franco. Isso para a maior parte das categorias, algumas tiveram decisões diferenciadas em assembleia, como é exemplo disso, os auxiliares e técnicos de enfermagem, que só retornarão com o seu contingente completo na segunda-feira, mas os enfermeiros, a partir de segunda-feira, já estarão dessa maneira. Entretanto, quase todas as categorias, elas vão ter as suas novas assembleias, dia 31 e dia 1º, já para definir aí o que se fazer com relação ao atraso do mês de outubro, uma vez que o que foi pago foi ainda o mês de setembro. Então, ainda corre o risco de nova paralisação? Provavelmente, o que nós temos conversado com as nossas bases, com os nossos trabalhadores, é que não tem como dar mais um voto de confiança, porque essas pessoas passaram fome e nem assim houve uma sensibilização do poder público nem da gestão atual. Por isso, o indicativo provável é que devam entrar em greve a partir da primeira semana de novembro, por conta do atraso de outubro. Ok, muito obrigada, Shirley. São essas as informações. A gente fica por aqui, Rafael Oliveira, para o Balanço Geral. Aguardar as cenas dos próximos capítulos.